Olá pessoal, aqui com todos para a gravação de mais esse vídeo. Para você que não me conhece, está chegando no canal agora, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro do sistema por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E nós, pessoal, aqui nesse canal, nós temos mostrado para vocês o que se passa por detrás dos bastidores, né? O sistema por detrás das cortinas do teatro. Eu quero que você, que ainda não conhece o nosso trabalho, eu quero que você pegue, entre aqui no canal, dê uma olhada nos vídeos, dê uma olhada no nosso trabalho. Se você gostar, você se inscreva, você venha dar o seu like, você venha também, né, se inscrever, né? E se você gostar do conteúdo, compartilhe. Nos ajude, mas ajude mesmo, para que mais pessoas se encontrem com a verdade e abandonem a vida de escravidão que o sistema religioso tem dado para elas. Porque hoje, para mim, é uma alegria quando uma pessoa, ela vem dizer para mim, e fala o seguinte, Marcelo, eu, olha, eu, através dos teus vídeos, como tem muitas pessoas que têm falado, através dos teus vídeos, eu me libertei do sistema religioso. Comecei a vê-los, e comecei a me libertar, comecei a ver, e comecei a analisar, comecei a pesquisar, e vi que tudo que vocês falam nas denúncias é verdade. Porque eu digo para vocês o seguinte, não fique só nas minhas palavras, não assistam o vídeo e fique só nas palavras de quem faz o vídeo, não, pesquise, pessoal, pesquise, olhe, não fique simplesmente acreditando nas palavras também dos falsos profetas, dos falsos líderes, desses homens, desses cães gulosos, homens que não se importam com você. Tá bom? Então, além de você assistir, pesquise, veja se nós estamos falando a verdade, se nós estamos mentindo, ou não. e no vídeo de hoje eu vou ler para vocês, vou mostrar algumas fotos, e eu quero que você tire a sua própria conclusão sobre aquilo que eu vou falar para você. nós temos visto aí o Brasil, o nosso país aí, indo de mal a pior, por causa dos políticos, por causa de cães gulosos, que estão no meio da política. e a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela cria vários grupos, porque o sistema é organizado. Por que o nosso canal, porque os canais de denúncia, os canais que divulgam a verdade, muitas vezes não crescem, porque as pessoas que vêm, que gostam do conteúdo, não são unidas. Não são unidas, não se organizam. Elas assistem, mas não dão like, elas assistem, mas não compartilham, elas assistem, mas fazem pouco caso, muitas vezes. E o sistema religioso, não. Quando eu falo sistema religioso, é um geral, mas falando diretamente ao sistema universal. eles criam grupos para tudo dentro da instituição. É grupo de limpeza, é grupo de pessoas mais velhas, é grupo de pessoas mais novas, é grupo para isso. Tem grupo até para limpeza do banheiro. Só não tem grupo para ajudar ninguém. Eles dizem que ajudam, mas não ajudam ninguém, na verdade. A questão é que eles se organizam para benefício dos objetivos de Edir Macedo. Tá bom? E existe um grupo chamado Arimateia, que é o grupo da política dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que eu falei, se o Brasil fosse um país sério, não se deixava fazer o que fizeram. O que fizeram, o que fizeram, o que estão fazendo com a política dentro do nosso país. Por quê? Nós temos aqui na página do Instagram do Bispo Alessandro, que é o bispo que cuida do grupo Arimateia, o grupo da política, né? grupo político. E nós temos aqui o Alessandro falando a respeito do primeiro encontro de prefeitos do Estado de São Paulo, que aconteceu no dia 5 do Templo de Salomão. Quer dizer, os prefeitos se sujeitam a irem na Igreja Universal para ouvir um falso profeta, um falso líder falar de política. Para falar de política, para ouvir ensinamentos de Edir Macedo. Por isso eu disse, se o país fosse um país sério, se os políticos fossem sérios, isso não aconteceria. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas sabem que Edir Macedo é avarento, que Edir Macedo é uma pessoa que só pensa em dinheiro. Todos veem Edir Macedo como uma pessoa que só pensa em dinheiro, né? E vão lá para assistir a palestra de Edir Macedo. Qual é o objetivo? objetivo é meramente político, é meramente para os seus objetivos. E nós temos aqui o Alessandro, ele publicou aí com aquela coisa, o primeiro encontro de prefeitos do Estado de São Paulo. Por quê? Edir Macedo, ele sempre falou, todos se curvarão ao Templo de Salomão. Que o Templo de Salomão para o Macedo é tudo. É o maior ato já feito por Edir Macedo, o Templo de Salomão. E realmente os políticos se curvam, porque Edir Macedo sempre foi envolvido com política, sempre foi metido com a política aonde seu partido diga-se de passagem, o republicano que já foi PL, PR, enfim, o partido aonde tem bispos e pastores da Universal sempre tem falcatruas. Sabe por que eu digo isso? Vamos ler aqui, vamos ler aqui, é coisa rápida, tá bom pessoal? O encontro contou com a participação especial do Bispo Macedo, que passou uma mensagem de fé, falou sobre a importância da salvação da alma. Após a participação do Bispo Macedo, eu tive o privilégio de falar sobre isso aqui é o Alessandro falando, tá? sobre por que não tá aparecendo aqui? Vamos ver. Ah, agora deu. Vamos ver aqui. Sobre as quatro características e quem se importa com o próximo. Fechando essa reunião maravilhosa, o Bispo Marcos Pereira, olha só, o senhor Marcos Odebrecht, Marcos Odebrecht, que foi citado aí pela Lava Jato, onde os dois irmãos aí da Odebrecht, segundo a delação premiada, deram quase, ou sete milhões para Marcos Pereira, Bispo Licenciado da Instituição Igreja Licenciado, porque ele faz reunião aí, ele faz reunião, claro que só de política, mas faz reunião, tem reunião no Tempo Salomão, enfim, em alguns lugares também. Então, fechando essa reunião maravilhosa, o Marcos Pereira também conversou conversou as autoridades presentes, deve ter conversado elas mesmas, porque a lábia que eles têm, conversou, que está escrito aqui, conversou as autoridades presentes, botou certo, passou aquele migué, aquela conversa, mas o mais interessante pessoal, é o pessoal sabe da história de Marcos Pereira, a história dos bispos de uma parte que aceitaram propina, que aconteceu várias falcatruas, que são bispos da Igreja Universal, mas as pessoas parecem que dormem o sono da morte, e eles sabem disso, os líderes sabem, o Maceiro sabe, o Marcos Odebrecht sabe, e eles botam comentários, se vocês forem ver os comentários, é de ficar espantado, com tanta burrice, né, na ideia desse povo, que Deus abençoe e os dirija, desde já, será que Deus dirigindo o Marcos Odebrecht fez ele pegar sete milhões do grupo aí, deu pra quem esse dinheiro? arrebentou, excelente, amém, tem muitos, muitos comentários, mas vamos deixar pra lá, como eu disse, se o país fosse sério, se o país fosse sério, se o Brasil fosse sério, se a justiça, ela intervisse mais, isso não aconteceria, né, tá aqui, fizeram, fizeram, um coral pro Macedo lá, pros prefeitos, né, tá aqui, os prefeitos aqui, os prefeitos recebendo a oração do Macedo, tá aqui o Alessandro, Santíssimo, e também, né, o Santíssimo Senhor Marcos Pereira Odebrecht, que enquanto ele não explicar pra onde foi esses sete milhões aqui, tá, nós iremos chamá-lo desta forma, entendeu, Santíssimo Marcos Odebrecht, Marcos Odebrecht. Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que a instituição, ela usa dos seus subterfúgios, da sua influência, para que a política venha a ser impregnada na mente do povo, pra que as pessoas achem que aquilo que eles estão fazendo é algo de Deus, né, como eu disse, Deus jamais estaria no coração, no interior de um homem que cobra propina segundo informações da delação premiada, não é minha informação, tá bom? Então, o Marcos Pereira, segundo a delação do próprio Odebrecht, recebeu sete milhões dele, com a voz dele, tinha a gravação do Marcos Pereira, não era a minha voz. Então, por aí a gente tira, eu quero que você deixe aqui a sua opinião aqui, quero que você fale a respeito disso. O que será que está acontecendo? Prefeitos do estado de São Paulo recebem a palestra de Edir Marcello, o que será que o Marcello tinha pra falar pra esses homens? Complicado. Pessoal, eu quero que você ajude compartilhar, eu quero que você ajude mandando pra outras pessoas os vídeos, eu quero que você pegue e se inscreva se você não é inscrito ainda, que você nos ajude e faça a sua parte aqui, dê o seu like depois que você assistir o vídeo todo, assista o vídeo todo, tá bom? E nos ajude. Deus abençoe você e que Deus abençoe esse país, que Deus nos livre desses falsos profetas, homens mentirosos, cães gulosos, que a própria Bíblia chama eles dessa forma. Até o próximo vídeo. Tchau.